Novela Gênesis Jacó salva Esaú da morte armada por Lúcifer e roda a vieta Música 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 Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like Se cadastre neste aplicativo Kawai e comece a ganhar dinheiro ainda hoje Use o meu código Kawai 938-625-097 O link do aplicativo está na descrição deste vídeo Lúcifer que se tornou Satanás dos Infernos está de volta à Novela Gênesis após sumir na destruição de Sodoma na sua ornada de Abraão O coisa ruim voltará do quinto dos infernos para destruir um dos filhos de Isaac O alvo será o ambicioso e egoísta Esaú o filho que Isaac escolheu para ser o seu primogênito Lúcifer vai aparecer na história de Isaac e Rebeca como um andariro sem destino O diabo chamará a atenção do garoto por sua ambição Lúcifer fingirá que está preso no poço e vai precisar da ajuda do mini caçador Esaú não atenderá o apelo do andareiro se não receber algo em troca Sabendo da grande ambição do garoto mimado pelo pai Lúcifer vai afirmar que dará um prêmio valioso a Esaú Mas essa recompensa está no fundo do poço onde Lúcifer está preso Interessar Esaú vai socorrer o desconhecido e entra no poço para salvar o andariro e tentar pegar o seu suposto prêmio Sem pensar nas consequências Esaú se enfia no fundo do poço e Lúcifer aproveita a oportunidade e tampa a boca do poço com uma grande pedra Porém Esaú é enganado pelo gabiroto do inferno e o garoto não vai encontrar ninguém e nenhuma recompensa no fundo do poço O diabo invocará os insetos locais para atacar o garoto indefeso preso dentro do poço Lúcifer vai sorrir da situação do filho preferido de Isaac Esaú gritará de pavor Porém, como Gênesis é uma novela bíblica não poderá acontecer nada com Esaú nesse momento da trama Jacó acordará de repente e verá que o seu irmão Esaú não está na cama O filho preferido de Rebeca pegará algo para clarear o caminho já que está escuro na mata De acordo com o seu sonho Jacó vai até o poço como se fosse com a intervenção do Senhor Deus para ele salvar Esaú da morte Jacó gritará pelo nome de seu irmão Preso no fundo do poço Esaú grita com a ajuda ao irmão Nesse momento os bichos do mato tentam atacar Esaú Jacó tenta impedir a aproximação de mais insetos ao poço e tira a pedra que encobre a entrada do poço Ele joga uma corda para Esaú sair da prisão Até uma cobra vai aparecer para atacar os garotos Jacó porém vai acertar a peçonhenta na cabeça e mata a cobra de cheio Esaú é questionado pelo irmão como foi parar no fundo do poço Com a ajuda de Jacó Esaú sai do poço e revela que um desconhecido o enganou Mas um mimado ambicioso não vai contar detalhes e muda de assunto Jacó ficará desconfiado da nova encrenca de Esaú que acabou tocando a sua primogenitura por comida O Senhor Deus Todo-Poderoso revelou a Rebeca que o maior servirá ao menor que os seus dois filhos são duas nações que brigarão entre si Esperto, Jacó comprou a primogenitura do irmão enquanto Esaú desprezou a benção de Deus dada por Isaac no dia do seu nascimento Esaú nasceu primeiro e Jacó chegou logo em seguida por segurar no calcanhar do irmão Jacó é um menino bondoso e esperto em suas decisões Esaú é um garoto egoísta ambicioso e mentiroso Ao ser salvo pelo irmão no fundo do poço Esaú não terá nem caráter de agradecer ao seu irmão Jacó de ter salvo a sua vida Lúcifer tenta aprontar mas não conseguirá impedir os planos de Deus de acontecerem na descendência de Isaac e seus filhos Atenção Vale lembrar que alguns acontecimentos da novela Gênese não estão na Bíblia pois o livro é muito resumido nas histórias dos personagens estes fatos adaptados são somente para movimentar a clama para deixar a novela bíblica mais dinâmica Por isso não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like Compartilhe esse vídeo Obrigado por tudo e até mais Obrigado por favor Tchau, tchau.